Produzir esses medicamentos ou esses sistemas nano, na escala nano, é realmente um desafio muito grande. A USP chega aos 90 anos com oito campos espalhados pelo estado de São Paulo e 42 unidades de ensino. Uma delas é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Daqui, surgiram projetos inovadores no uso da nanotecnologia para o tratamento de alguns tipos de câncer e até para a regeneração de tecidos e órgãos. A pesquisa que nós trabalhamos basicamente visa o mundo da nanotecnologia, o mundo nanoscópico, ou seja, é um mundo muito pequeno. E na área da medicina, na área da ciência, não é diferente. Você consegue fazer com que essas entidades pequenas interajam melhor com células, veiculem melhor medicamentos e tenha uma ação na área da saúde muito efetiva. Nós estudamos basicamente o câncer, as doenças neurodegenerativas e a parte de engenharia tecidual. Nós temos trabalhado com o câncer de glioblastoma, que é o câncer de cabeça, que é uma doença extremamente impactante, que precisa ter um alvo direcionado, uma vez que o cérebro é o comando do corpo. Você não só consegue localizar de forma específica, como você reduz a dose. Se você reduz a dose, a chance de um efeito colateral é muito reduzida. E o medicamento vai direto para aquela célula doente. E ele fica longe da célula saudável. A regeneração de tecidos está dentro do que a gente chama de medicina regenerativa. Há muito tempo atrás, as impressoras 3D surgiram com uma proposta de gerar órgãos novos. E hoje a gente consegue fazer unidades menores. Você consegue, com a combinação da engenharia de tecido, produzir unidades que, quando estiverem ligadas em série, elas vão funcionar como um rim. Você não precisa ter um coração, mas você pode ter unidades que funcionem como um músculo cardíaco. Então, a engenharia de tecido vai, na verdade, ajudar muito nas filas de transplante, na dificuldade de você conseguir restabelecer a função de um órgão, sem ter necessariamente que reconstruir o órgão todo. Hoje vimos como a nanociência pode ser aplicada na área da saúde. Até a próxima. Tchau.